Caros amigos, estive recentemente na capital do estado de Rondonha, Porto Velho. Lá encontrei um país que empreende, um país que sonha, um país que olha para o futuro. As nossas pautas precisam refletir também essa realidade. Temos que mostrar as sombras da corrupção, da violência, mas temos que dizer para os nossos leitores, consumidores, telespectadores e para o mundo digital que existe um Brasil real que está produzindo, que está fazendo e aí nós temos excelentes histórias para contar. Precisamos entrar nas pautas inovadoras, nas pautas disruptivas. Compartilho com você meu artigo da próxima semana. Grande abraço!